Nós já temos informações a respeito da movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal, exatamente neste momento os ministros estão indo aos respectivos lugares, mas o representante do Ministério Público, Procurador-Geral da República, para o início da sessão plenária desta quarta-feira. No caso, a Procuradora Débora Duprat representando o Ministério Público, portanto, na sessão plenária desta quarta-feira, que passamos a acompanhar a partir de agora, ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Declaro aberta a trigésima sexta sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, do corrente ano de 2012. Passo a palavra ao secretário Luiz Tomi Matso para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 57ª sessão extraordinária, realizada em 26 de novembro de 2012, presença do ministro Joaquim Barbosa, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macito Prado de Brito Pereira, aprovado a ação penal. Em continuidade, apregou a ação penal número 470. Passo imediatamente a dosimetria relativa ao réu Roberto Jefferson. Inicio pelo crime de corrupção passiva, item 6.3, vírgula C.1, artigo 317 do Código Penal, pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do acusado Roberto Jefferson é elevada, pois ele era o presidente do PTB e exerceu a liderança da legenda na Câmara dos Deputados no período da venda do apoio político. O réu manteve reuniões com os corruptores, nas quais solicitou recursos milionários em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao governo federal. Numa das ocasiões, em meados de 2004, segundo admitido pelo próprio réu, foram solicitados e prometidos valores no montante de 20 milhões de reais, dos quais uma parcela de 4 milhões de reais foi entregue em espécie no mês seguinte, na sede do PTB. O réu não apresenta antecedentes criminais, conduta social e personalidade não permitem exacerbar a pena, os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção passiva são graves, como demonstrado ao longo deste voto, uma vez que o acusado tinha por objetivo rentabilizar o partido que presidia, alugando, entre aspas, a legenda para se beneficiar, de modo permanente, de vantagens financeiras. Com isso, o móvel do réu Roberto Jefferson foi não apenas o recebimento de vantagem devida para a prática de atos de ofício, mas também uma verdadeira apropriação e mercantilização do mandato de modo permanente, mediante práticas antirrepublicanas, tendentes a colocar no ostracismo outros partidos que não aderissem ao esquema criminoso, violando abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. Assim, senhores ministros, os motivos do delito pelo qual o ex-presidente e líder do PTB foi condenado são extremamente graves, pois eles minam as próprias bases da sociedade livre, plurima e democrática que todos nós brasileiros desejamos construir. Já as circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu, pois Jefferson valeu-se da liderança que exercia sobre os parlamentares do seu partido para obter recursos em benefício próprio, recursos que, em várias ocasiões, foram recebidos através do secretário do seu partido, o corréu Emerson Palmieri, o qual era encarregado de receber a propina e viabilizar o seu recebimento onde quer que ela fosse disponibilizada, inclusive em outras unidades da federação, como, por exemplo, na sede da SMPIB em Belo Horizonte. Aliás, o réu Roberto Jefferson, através de negociações com José de Seu, José Jornuíno e Delúvio Soares, enviou o secretário do seu partido a Portugal, juntamente com o distribuidor de dinheiro, Marcos Valério, para garantir a obtenção de propina prometida pelo Partido dos Trabalhadores, em troca do apoio do PTB e dos seus correligionários, do réu Roberto Jefferson. As consequências do crime, igualmente, se mostram desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de reais pelo parlamentar não configurou um crime de corrupção passiva de consequências mínimas ou insignificantes, como, por exemplo, aqueles encontrados na práxis judicial cotidiana. Ao contrário, as consequências do crime de corrupção passiva praticada por um parlamentar, detentor da dupla condição de prestígio e poder, de líder e presidente de partido no período dos fatos e no contexto revelado pelas provas já longamente analisadas, produz lesões muito mais graves ao ordenamento jurídico, pois envolve bens jurídicos que vão além daquele diretamente protegido pelo tipo penal do artigo 307, que é administração pública. Conforme ficou decidido pelo plenário em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela Lei 10.763, de 2003. Com efeito, por ser o crime de corrupção passiva lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa, a incidência penal é a mesma dos casos anteriormente julgados. Aliás, sobre esse tema eu vou fazer algumas considerações logo em seguida. Por tudo o que foi dito e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 317 do Código Penal e considerada a pena abstrata de 2 a 12 anos de reclusão, combinada pelo legislador, eu fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e multa. Incide a agravante do artigo 62, inciso 3º do Código Penal, pois Roberto Jefferson determinou que Emerson Palmieri executasse materialmente o recebimento de parte das propinas. Determinou ainda que Palmieri fosse a Portugal com o objetivo de viabilizar o recebimento de novos valores a título de propina. Assim, eu aumento a pena de 1 sexto, alcançando 4 anos e 1 mês de reclusão e 190 dias multa. Cada dia multa terá o valor de 10 vezes o salário mínimo vigente na época. Sobre esse clima de corrupção passiva, eu gostaria ainda de fazer as seguintes considerações. Quanto aos crimes de corrupção passiva narrados no capítulo 6 da denúncia, cuja materialidade e autoria foram confirmadas por este tribunal, eu entendo que deve ser observado o seguinte. Em 12 de novembro de 2003, houve alteração da pena combinada ao crime tipificado no artigo 317 do Código Penal. Até aquela data, o preceito secundário previa pena de reclusão de 1 a 8 anos. A partir de então, a pena passou a ser de 12 a 12 anos. Em todos os casos analisados, porém, houve recebimento de recursos em todos ou quase todos. Porque me lembro que o João Paulo Cunha recebeu anteriormente e não faz parte desse bloco do item 6. Houve recebimento de recursos depois do advento da lei 10.763 de 2003, que aumentou a pena combinada aos crimes de corrupção ativa e passiva. O artigo 317 estabelece como conduta criminosa o seguinte. Solicitar ou receber para si ou para outrem, chama atenção para essa duplicidade. Solicitar ou receber. Não é apenas solicitar no caso de corrupção passiva. Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Portanto, senhores ministros, se o acusado praticar somente a conduta de solicitar vantagem indevida, o crime se consuma no momento da solicitação. Se ele apenas aceitar promessa de tal vantagem, a consumação do crime ocorre no momento em que ele aceita a promessa. Porém, se o acusado, além de solicitar, também recebe a vantagem, o delito se considera praticado no momento do recebimento, que absorve o crime praticado no momento da solicitação. Daí porque há um só crime, não dois, nos casos em que há solicitação e recebimento da propina. É inegável que o recebimento da vantagem indevida é a ação típica e, portanto, configura a consumação do crime de corrupção passiva. Não faz sentido, a meu ver, aplicar aquele que apenas recebeu a vantagem indevida, pena diversa daquela aplicável ao condenado que não apenas recebeu, como também solicitou. O momento da consumação do crime, quando efetivamente ocorre o recebimento da propina, é o ato de receber, que está previsto, sim, no tipo penal, como ação capaz de consumar o crime em análise. trata-se, portanto, de um crime de resultado nessa segunda situação. Ademais, a ação de receber não é mero exaurimento da ação de solicitar, pois o recebimento da vantagem indevida está previsto no tipo penal como um, como um dos núcleos que conduzem à consumação do crime. Quando se cuida de crime de corrupção passiva, o que se pode chamar de exaurimento é, isto sim, a efetiva prática do ato de ofício, pois esta prática não está incluída no tipo penal do artigo 317. Se o parlamentar praticar o ato de ofício em troca do qual recebeu a propina, essa prática não altera a data da consumação do crime de corrupção passiva. É considerada apenas para fins de aumento da pena aplicável, ou seja, o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. Como afirmou o eminente revisor na sessão passada, o crime de corrupção passiva é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Para melhor ilustrar a conclusão a que chego no presente caso, veja-se o que ocorre então com o caso do tráfico de drogas, que também é classificado como um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, como todos nós sabemos. Ou seja, neste crime basta a prática de uma das ações típicas para que ocorra a consumação do delito. No exemplo do tráfico, aquele que mantém sob sua guarda uma certa quantidade de drogas desde o momento anterior à lei 11.343 de 2006, mas que só vem a vender essa droga depois da nova lei, não se pode dizer que o ato de vender é mero exaurimento do ato de ter sob sua guarda, pois a venda também é uma ação tipificada que conduz à consumação do crime. Portanto, voltando ao tipo penal do artigo 317 do Código Penal, a prática da ação de solicitar e da ação de receber não conduz de fato à existência de mais de um crime de corrupção passiva. Porém, quando o ato do recebimento também é praticado, o momento consumativo do delito em questão passa a ser o do recebimento e não o da solicitação. No caso destes atos, há ainda uma maior importância nessa explicação. É que alguns réus, como, por exemplo, o acusado Valdemar Costa Neto, receberam várias vezes a vantagem indevida paga pelos corruptores. Esses vários recebimentos ocorreram entre o início do ano de 2003 e o ano de 2004. ocorre que o desconhecimento da lei é inexcusável. Portanto, ao receber a vantagem indevida depois da alteração da pena pela lei de novembro de 2003, os réus praticaram uma ação típica sob a égide da pena combinada pela lei 10.763 para a conduta em questão. Se considerarmos que a pena aplicável é aquela vigente na data da solicitação e não na data do recebimento, teríamos de afirmar que, quando o réu Valdemar Costa Neto, por exemplo, recebeu propina no montante de R$ 1,5 milhão enviados enviados por Delúvio Soares em agosto de 2004, em espécie, o acusado desconhecia, nós teríamos que afirmar que ele desconhecia que a pena prevista para o crime de corrupção passiva naquela data do recebimento era aquela estabelecida quase um ano antes pelo Congresso Nacional, ou seja, de 2 a 12 anos. Lembro que Valdemar Costa Neto recebeu por essas inúmeras vezes em que foi agraciado com a propina o montante de mais de R$ 10 milhões e pelos critérios que vêm sendo adotados por esse plenário e que eu considero equivocados, por essa razão eu estou fazendo esse adendo em razão desse equívoco que ele recebeu. Ele foi-lhe aplicado apenas de dois anos e seis meses de reclusão, que a meu sentir é o absurdo dos absurdos. entra totalmente em contradição com tudo que o Supremo Tribunal já havia decidido tanto nesse plenário quanto nas turmas sobre esse crime de corrupção passiva. Eu passo a colher o V. 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 Sim, exatamente, do capítulo 6. Eu não considero o caso do João Paulo Cunha porque é uma outra situação e recebeu uma vez só, sabidamente em 2003, antes da alteração. recebeu a edição da lei? Sr. Presidente, o senhor 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 eu ouvindo as ponderações de vossa excelência eu quero dizer que eu acolhi e observei a lei de regência anterior de um a oito anos em todas aquelas hipóteses de corrupção passiva porque entendi pelo visto de uma forma equivocada que prevalecera no plenário a compreensão de que o crime de corrupção passiva do artigo 317 do código penal é um crime formal aliás essa referência já encontraram em números acordos da corte e eu pedindo vênia sustentei aqui sempre que o crime de corrupção passiva quanto ao núcleo receber que foi o núcleo que eu reconheci nessas hipóteses todas de corrupção passiva em que emitiu um juízo condenatório constituia um crime material e assim como diz vossa excelência eu em absoluto sustentei que era material material que se consumava com o recebimento e nessa situação não sendo crime formal o recebimento integrava o momento consumativo do delito e não um mero exaurimento entendi que essa posição que eu ficar isolada nessa posição e por isso que na hora da dosimetria observei de um a oito anos agora se a compreensão for de que o crime de corrupção passiva na modalidade de receber é crime material como eu sustentei aqui inúmeras sessões a consumação será no momento do recebimento e eu acompanharia vossa excelência no sentido que a pena é da nova lei de dois anos o crime de corrupção passiva tem uma formulação ligeiramente diferente do crime de corrupção ativa que nós examinamos anteriormente não é ele tem esse como se diz esse conteúdo variado tanto pode ser ao receber como pode ser ao solicitar e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo agora não é só para corroborar realmente o plenário fixou em todas as hipóteses a natureza formal do delito então isso criaria uma dissintonia entre o que se entendeu em relação a alguns réus e em relação a outro mas todas as premissas aqui desse delito foram assentadas sob a ótica de que o delito era formal pode ocorrer que a cipro solicitação tenha ocorrido já sob a rádio da lei nova alguns casos foi assim mas realmente a ministra tem razão nesse particular eu ia fazer uma outra intervenção mas parece que o vacilante ainda tem algo ainda acrescentado só seria nesse sentido que dos três núcleos eu reconhecer como que o informe ao solicitar ou aceitar promessa de e até citei lembro o César Bittencourt se bem me recordo que também tem essa posição que se trata de crime de resultado na verdade crime material eu só faria senhor presidente se você me permite mas duas observações eu verifico que realmente conforme se estabeleceu aqui durante os debates do plenário que se não fosse a colaboração desse denunciado as autoridades não sei eu li eu estou olhando aqui nós chegamos a essa conclusão mas eu faria também uma observação senhor presidente porque nós estamos na primeira dosimetria não é isso da corrupção eu resolvi trazer essas considerações juntamente com a dosimetria deste primeiro crime de corrupção passiva que me parece totalmente pertinente fazê-lo agora e não depois não mas eu faria mas com relação ao Jefferson eu vou trazer eu vou propondo aqui a pouco nesse caso não teria divergência quanto a aplicação temporal da lei nesse caso 2004 nesse caso desse divergência nos casos nos casos anteriores nos casos anteriores eu creio que nos casos anteriores houve muitas divergências não só não é então não mas eu faria a observação que eu gostaria de primeiro efetivamente o artigo 14 se encaixa na hipótese mas como nós estamos na dosimetria desse primeiro delito eu verifico também que vossa excelência por um lado entende o aspecto pedagógico da lei e aplica ao denunciado essa regra legal especial que concede uma diminuição da pena mas no mesmo na mesma operação seguindo a mesma operação vossa excelência traz uma agravante que significaria o mesmo que nulificar essa estratégia que é importante para o descobrimento desses ilícitos cometidos de forma complexa por organizações criminosas então eu só gostaria também de deixar para a suscitação do debate o primeiro o fato que vossa excelência aplicando a lei para estimular essa forma de descobrimento da verdade no afã de levar a bom essa perseguição penal aplica essa atenuante mas na mesma operação aplica uma agravante que não lhe fica completamente essa atenuante e eu gostaria de submeter ao debate no momento da dosmetria que vossa excelência não é interessante não é interessante eu vou submeter para que depois todos possam se manifestar eu só queria concluir o seguinte porque eu estou com o quadro de vossa excelência eu tinha deixado para o final mas vou enunciar logo não é isso mas não é isso que eu queria falar essas considerações que eu acho pertinentes sobre esse réu Roberto Jefferson em razão da não seria uma colaboração mas eu acho que ele prestou ele teve um papel importante na elucidação dos fatos não mas não era isso que eu queria debater não é que o ministro a prática do crime está só na pena base só só em relação a pena base já aumentei de um sexto ah não porque nós estamos habituados a julgar tudo de uma vez não eu achei que seria oportuno fazer essas considerações sobre o crime de corrupção passiva exatamente nesse momento em que estamos fazendo a doméstia do crime de corrupção passiva agora como disse o ministro Marco Aurélio é importante ouvir o revisor especialmente quanto a esse aspecto que vossa excelência menciona desculpe ao 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 cuidado do delito de corrupção passiva como resultante de um tipo de conteúdo múltiplo ou de ação variável de conteúdo variável ou de ação múltipla sim vamos ouvir o revisor que o ministro Marco Aurélio com muita razão e propriedade colocou em uma das assentadas anteriores é o seguinte ou nós consideramos são vários crimes que se consumam em momentos distintos e aí nós temos que aplicar no mínimo a continuidade delitiva se não o concurso formal ou então nós temos que aplicar justamente aquela sistemática que o tribunal há seis meses ou desde agosto pelo menos vem aplicando e nós temos que rever tudo novamente houve uma conclusão essa razão pela qual agora tem que se seguir me parece em data vênia não seria o momento apropriado de revermos tudo isso agora apreciar eu acho que esse é o momento que nós estamos hoje nós caminhamos para o fim e o revisor que não se aplica a doutrina da aplicação da incidência da lei no espaço no tempo no tempo corrijo e depois então rediscutimos se for o caso a observância da lei anterior quanto aos demais que eu já acho que são as penas exatamente eu penso que talvez fosse de bom ao vitre terminarmos a dos meter de todos e depois parece-me que o ministro Marco Aurélio trará uma outra proposta com relação às penas corporais eu mesmo estou estudando uma nova proposta com relação às penas pecuniárias e aí será oportunidade de reabrimos o debate seja a questão da aplicabilidade ou não da incidência ou não da lei 10.763 de 2003 que tornou mais gravosa punição nos delitos de corrupção inclusive de corrupção ativa e passiva isso daí fica em aberto então eu data a ver eu penso que essa é uma matéria vencida e de qualquer maneira se formos reabrir essa matéria nós temos a oportunidade a defesa para apresentar memoriais tempo hábil para que todos inclusive o ministério público se manifeste para a semana a questão porque nós não podemos surpreender as partes com uma tese nova e reabrir toda a discussão da dosimetria que a meu ver já foi vencida sem que se dê tempo às partes ao ministério público e à própria defesa de se manifestar não há preclusão não há preclusão não é claro que não há preclusão mas há o princípio da confiança da confiança dos judicionados com relação a princípio da confiança não há preclusão nenhuma tanto é que eu pretendo apresentar uma reformulação mas há tempo para tudo há tempo para tudo há o princípio da confiança que o Estado deve, não só com relação aos administrados e à justiça aos seus jurisdicionados, e é preciso dar tempo ao tempo. Não, ministro Lewandowski, me parece que está evidente que o tribunal tomou um rumo sem examinar devidamente esse caráter multifacetário desse crime. E nós temos que examinar esse aspecto. É evidente. Agora, não vamos fazê-lo neste momento. Neste momento eu vou colher o voto do eminente revisor sobre essa dosimetria. Nós recebemos as reflexões de Vossa Excelência e estaremos debruçados na matéria até a próxima semana, quando faremos o concerto relativamente às penas. E nada impede que as partes, querendo, possam oferecer memoriais complementares, tanto do Ministério Público como do Zé. E todos têm feito. Nós temos recebido todos. Todos têm feito, evidentemente. Tem sido feito. Bem, ministro Lewandowski, como vota Vossa Excelência com relação a este primeiro crime praticado pelo réu Roberto Jefferson? Pois não. Senhor presidente, apenas para esclarecer, na tábua aqui que eu recebi de Vossa Excelência, explicativa, Vossa Excelência aplica como agravante, no caso do Roberto Jefferson, o artigo 62.3 do Código Penal e depois a minorante também, não é? Eu não cheguei a ler ainda o voto com relação ao que consta da página 10 em diante. Bem, eu não estou lendo o voto, estou lendo só o quadro explicativo aqui, mas nós estamos na corrupção passiva, não é isso? Corrupção passiva, por enquanto. Pois não. Vossa Excelência chegou, então, há quantos anos, ministro? Quatro anos e um mês. Pois não. Então, eu, a minha dosimetria é a seguinte, é, eu, não, senhor presidente, 3 anos e 6 meses. Não, isso é apenas a base, 3 anos, é, a base, mais a, ao menos, 62.3, mas estamos discutindo só apenas a base. Isso. Apenas a base, e agora há uma circunstância agravante genérica, que gerou uma pequena desaspiração, totalizando quatro anos e um mês. Pois não. Eu, eu passo então a dosimetria, eu só voto, eu só voto na corrupção passiva, porque na lavagem... Depois, lá no final, eu vou fazer a redução para esse réu, viu, ministro Lewandowski. Bem, eu, a minha dosimetria é a seguinte, o réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem elementos nos autos para avaliar a sua conduta social e personalidade. As circunstâncias dos crimes também não revelaram nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências destes, bem como a culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Considerando que Roberto Jefferson era detentor de mandato parlamentar, em quem os eleitores depositaram incondicional confiança para que ele representasse condignamente os seus interesses, mas que agiu exatamente de modo contrário aos anseios de seus mandatários ao receber vantagem financeira indevida, isso é importante, cujo destino final não revelou. Aliás, recusou-se dizer para onde foram os 4 milhões que recebeu. Bem, isto, para mim, revela um dólar mais intenso, uma culpabilidade maior no que diz respeito a esse réu. Então, aqui, acompanho, V. Exª, Sr. Presidente, dizendo que, primeiramente, verifico que, em relação ao crime tipificado no artigo 317 do Código Penal, a consumação do delito foi posterior à promulgação da Lei nº 10.763, de 12 de 11 de 2003, que acirrou as respectivas penas, pois o primeiro recebimento da vantagem indevida ocorreu em 18 de 12 de 2003, folhas 45.424, do volume 214. A pena corporal a ser considerada, portanto, é a de 2 a 12 anos de reclusão, mais multa. Então, pelas razões antes expostas, fixo a pena base em um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 3 anos de reclusão, mais 15 dias multa, atento, então, às circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase da fixação da pena, observo que inexistem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer o réu, motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar. Não vejo a ação de Roberto Jefferson como a de uma pessoa que, entre aspas, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, de modo a autorizar a aplicação da gravante do artigo 62.3 do Código Penal, pois todos os correus que participaram da empreitada delituosa que pertenciam a seu partido, agiram de livre e espontânea vontade. Especificamente quanto a uma possível aplicação da atenuante prevista no artigo 65.3d do Código Penal, ou seja, a confissão espontânea aventada ontem, entendo que ela não é cabível no caso sob exame. Vale lembrar, nesse passo, com sua antilição de Guilherme de Souza-Nucci, entre aspas, que a confissão é a admissão no processo penal da prática de fato criminoso, feita pela pessoa suspeita ou acusada de ser autora de delito, desde que o faça com pleno discernimento, de maneira expressa, voluntária e pessoal, diante de autoridade competente em ato solene e público reduzido a termo. E, como disse a ministra Carmen Lúcia na sentada anterior, todos os parlamentares denunciados neste processo confessaram, entre aspas, que teriam recebido, mas não como se fosse crime. Eles confessaram que isso era devido em razão das questões eleitorais, portanto, negaram ou negavam a existência de qualquer crime, disse sua Excelência, a meu ver, com muito acerto e ponderação que lhe é habitual. Note-se que Roberto Jefferson, de forma semelhante aos demais deputados, aqui denunciados, negou a prática de crimes, afirmando que os valores recebidos, não por ele pessoalmente, mas por sua agremiação política, como sempre frisou, eram provenientes de acordos partidários lícitos. Em todas as declarações, sejam estas judiciais ou judiciais, o réu sempre sustentou que os recursos auferidos eram provenientes de acordos partidários legítimos, daí o motivo de, segundo ele, ter sempre exigido do PT os recibos correspondentes às contribuições, acrescentando que os fatos por ele descritos e que redundaram na denúncia, jamais disseram respeito a ele ou ao seu partido. Confira-se nessa linha o que disse o réu no depoimento que prestou à Polícia Federal. Entre aspas. Responde que realmente representou o PTB em tratativas junto à direção nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às campanhas municipais daquele ano. Que, nesse acordo, o PTB apoiaria o PT em São Paulo, Ribeirão Preto, Rio Branco, Acre, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, dentre outras que não se recordam, dentre outras cidades, certamente, que não se recordam, no momento. Que, por sua vez, o PTB receberia apoio financeiro do PT para o financiamento nacional das candidaturas a prefeitos e vereadores de todo o país. Que o acordo tratado e aprovado foi de 20 milhões, divididos em cinco parcelas de 4 milhões. Que ficou convencionado que o recurso seria transferido da conta contribuição do PT para a conta contribuição do PTB. Que, inicialmente, foi liberada a quantia de 4 milhões em duas parcelas em espécie, isto é, na sede nacional do PTB, no 303 Norte, Brasília e Distrito Federal. Que não confirma as informações publicadas pela revista Veja, em 22 de setembro de 2004, na matéria intitulada, entre aspas, ou subaspas, 10 milhões de divergências. Que, em nenhum momento, o PT se comprometeu a fornecer aproximadamente 150 mil a cada um dos deputados federais do PT. Que gostaria de acrescentar que Emerson Palmieri não operou a distribuição dos 4 milhões recebidos de Marcos Valério. Que o declarante foi encarregado de receber e distribuir os recursos repassados pelo PT. Que se recusa a indicar os beneficiários finais dos 4 milhões que distribuiu. Que é mentira que Emerson Palmieri tenha recebido qualquer recurso das mãos de Marcos Valério, ou de quem quer que seja, conforme mencionado na relação elaborada por Marcos Valério. Que, em julho ou agosto de 2003, teve uma conversa com José Carlos Martinez, que informou ao declarante do repasse de recursos aos partidos da base aliada do governo, com o intuito de sustentar as votações em plenário em favor dos projetos do governo. Tendo, então, tendo o declarante rechaçado a ideia de recebimento de tal tipo de recurso, pois se assim o fizesse, o PTB ficaria refém do governo. Então, na polícia, ele nega expressamente, dizendo, tendo o declarante rechaçado a ideia do recebimento de tal tipo de recurso, pois se assim o fizesse, o PTB ficaria refém do governo. Que, em conversa mantida entre o declarante e José Múcio, ficou convencionado, o PTB não iria receber nenhum recurso financeiro para apoiar o governo em seus intentos dentro do Congresso Nacional. Isso se encontra nas folhas 4.219, a 4.227, volume 19, com os grifos que eu destaco aqui no meu voto. Percebe-se, pois, claramente, que o réu não confessou ter recebido qualquer vantagem devida. Ao contrário, afirmou que o dinheiro seria repassado para a gremiação política que pertencia em razão de um acordo político com o PT voltado às eleições municipais de 2004. Além disso, Roberto Jefferson mostrou-se reticente e, não raro, deliberadamente contraditório em suas declarações posteriores. Confira-se, como exemplo, trecho do depoimento prestado na sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro? Aí pergunta o juiz federal, Marcelo Granado, ao qual já fizemos referência aqui. Então, o senhor, na comissão de ética da Câmara dos Deputados, na CPMI dos Correios, não afirmou que o esquema era dirigido e operacionalizado, entre outros, pelo ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu? Diz, então, perante o juiz Roberto Jefferson, excelência, reitero, confirmo, ratifico todas as informações que dei no passado, mas entendo que no momento era outro, era político, portanto, as afirmações que ele fez foram no âmbito político. Agora, nós temos a tribunalização dessas questões e minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado. E, como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não mais quanto a terceiros. Aí pergunta o juiz, V. Exª diria quem recebeu e quem pagou? Diz o acusado, não. Volto a dizer a V. Exª que o meu papel aqui é me defender. Diz o juiz, pergunto o juiz, V. Exª recebeu? Diz o acusado José Roberto Jefferson, Roberto Jefferson, claro que não. E foi onde eu comecei a ter problemas de relação, porque eu disse, no PTB, não vem não, não aceito isso. Ao PTB pode-se ajudar a financiar, disse Roberto Jefferson, em continuidade. Me dá estrutura para o PTB andar, mas, mesada, aqui não permito que repasse os meus liderados. Foi o conflito que tive. Eu não sou o autor da denúncia do Mensalão. Quem fez primeiro foi o Miro Teixeira. Eu coloquei para fora em junho de 2005. Em setembro de 2004, eu me recordo bem, o deputado Miro Teixeira, ex-ministro do governo, ex-líder do governo, disse isso em uma entrevista ao Jornal do Brasil. Está um escândalo isso aí, em sub-aspas. Não fui eu o autor, continua Roberto Jefferson. É que a denúncia foi abafada. O Miro reculou, não insistiu, e a coisa foi tapada. Mas o Jornal do Brasil, em setembro de 2004, já trazia uma entrevista do Miro, dizendo, e a expressão Mensalão não fui eu que cunhei, já estava na boca dele. Aí pergunta o procurador da República, nessa negociação, falou-se em relação a valores do PT ao PTB, ainda que fossem para aquela própria campanha, algumas dívidas que tivessem ficado pendentes, pergunta então o membro do Ministério Público, diz o acusado Roberto Jefferson, não posso falar sobre isso, porque não participei dessas negociações. Folhas 15.912 a 15.925. Portanto, tanto perante a polícia, quanto perante o magistrado, ele nega, diz que não participou, o dinheiro que eventualmente recebeu foi fruto de um acordo político legítimo, que essa denúncia foi feita originalmente pelo deputado Miro Teixeira, e que depois ele simplesmente, e essa denúncia foi repercutida pelo Jornal do Brasil, e que depois a matéria foi explorada pela mídia, e teve o desfecho que todos nós conhecemos. Deprende-se, digo eu então, quer dizer, de denúncia espontânea, que não temos nada, data vênia. Deprende-se da leitura desses trechos, que não houve qualquer confissão por parte do réu, mas ao revés, ele negou perentoriamente, diante do juiz, a prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Nesse ponto, é importante registrar que o discurso do réu sempre foi no sentido de que ele jamais, jamais teve o intuito de delatar absolutamente nada ou ninguém. Tanto é assim, que nessa mesma ocasião em que foi interrogado em juízo, noutra passagem de suas declarações, quando o magistrado tentou lembrar a Roberto Jefferson os benefícios do Instituto da Delação Premiada, ele o rechaça, rechaça esse Instituto, categoricamente, como se observa do ilustrativo trecho abaixo transcrito. Aí pergunta novamente aqui o juiz Marcelo Granado, eficiente, juiz da nossa Justiça Federal, o senhor tem conhecimento, evidentemente, dos eventuais benefícios que uma delação objetiva possa lhe alcançar? Diz o acusado Roberto Jefferson, em resposta, sei, mas eu não quero também negociar isso em hipótese alguma, em hipótese alguma, ponto de exclamação, se eu tenho alguma coisa a responder, eu vou assumir, não vou fazer nenhuma troca, folhas 15.912 a 15.913. Mas há mais, nas suas alegações finais, na mesma linha, manteve o discurso de que, entre aspas, andou sempre nos limites que a lei garante, como presidente de partido político, o PTB formulou acordo para a campanha eleitoral de 2004, eleições de vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, com o Partido dos Trabalhadores PT. O acordo político para a eleição, para as eleições municipais de 2004 com o PT, envolveram, sim, doação financeira deste para o PTB, da ordem de 20 milhões. Essa doação, aprovada por ambos os partidos, tem apoio em lei, e naquele pleito estava regulada pelas resoluções do EGT, Tribunal Superior Eleitoral. Era a resolução nº 21.609, 2004, artigo 3º, parágrafo único, inciso 1º, que considerou o recurso, dinheiro e espécie a resolução nº 20.987, 2002, artigo 10, inciso 4, que indica doação de partido político como fonte de arrecadação. Assim, os 4 milhões pagos pelo PT, como parte do dito acordo, nada tem de irregular, dirá criminoso. A origem desse recurso, que não se poderia presumir ilícita, como de resto a própria denúncia afirma, que, em subaspas, ainda não foi identificada, segundo o PT, é fruto de recursos próprios seus e de empréstimos bancários. Não se trata, portanto, continua Roberto Jeffs, como dito na denúncia, de propina. É recurso lícito, fonte de arrecadação prevista em lei e destinada à eleição municipal de 2004. Com o governo federal iniciando, iniciado com a eleição vitoriosa em 2002, de que fazia e faz parte o PTB, suas bancadas na Câmara e no Senado, desde então, sempre votaram e conformaram sua base parlamentar de apoio. E isto é conceitual e rudimentar na prática parlamentar e política, que aqui se quer criminalizar. Mas crime não é, diz Roberto Jefferson. Folhas 15.909 a 15.932. Assim, a meu ver, fica afastada a possibilidade de aplicar-se, no caso, a citada atenuante, porque o réu não apenas não confessou qualquer crime perante autoridade competente, o juiz ou o Ministério Público, como também não prestou nenhuma informação relevante que levasse ao deslinde dos delitos de cuja prática foi acusado. Com efeito, não houve, de sua parte, admissão de culpa espontânea de que cuida o artigo 65.3D do Estatuto Repressivo, condício sine qua non ou para o reconhecimento da atenuante nele contido, nesse dispositivo. Nesse sentido, trago o interessante julgado, porque nós ainda não enfrentamos o tema nessa Corte, de relatoria da competente, laboriosa, ministra Jane Silva, que era desembargadora convocada do TJ de Minas, do Superior Tribunal de Justiça. trata-se do HC 61030 do Rio de Janeiro, cuja emenda, no que interessa, tem o seguinte teor. Vou saltar um trecho. A confissão espontânea é a circunstância atenuante genérica, artigo 65.3D do CP, que exige, entre outros pressupostos, a espontaneidade e a aceitação do réu da conduta criminosa imputada. Portanto, implica a espontaneidade, não apenas esta espontaneidade, mas a aceitação pelo réu. Aliás, este artigo diz a confissão da autoria, que não foi o caso, absolutamente, como verificamos. De fato, digo eu, não é esta a situação do réu, pois este não aceitou a imputação de que tenha praticado alguma conduta criminosa. A nota de mais que o juísta criminalista Celso Teumanto, diz o seguinte, pode ocorrer a confissão tanto na fase policial como em juízo, mas não valerá como atenuante se confessou no inquérito e depois se retratou em juízo, a não ser que a confissão influa na condenação. Assim, ainda que se admita, erroneamente, a meu ver, data vênia, que o réu tenha reconhecido a culpa na CPI dos Correios ou na fase do inquérito judicial, o desmentido e as declarações ambíguas que veiculou em juízo desmereceriam totalmente a suposta confissão espontânea. Por fim, gostaria de registrar que o réu, em 28 de novembro de 2012, quando já havia se formado maioria pela sua condenação, postou o seguinte e em blog que ele mantém na internet, entre aspas. A maioria da Corte Suprema do meu país já me condenou pelos crimes de corrupção passiva e lavar de dinheiro. Embora não concorde com as imputações, recebo com serenidade a decisão dos ministros e reafirmo, não vendi o meu partido ao PT e nem me apropriei para fins pessoais de um centavo sequer do dinheiro que a mim chegou para financiar campanhas eleitorais. Muito menos sou delator, alcunha que tentam à força me marcar. Não sou vítima de ninguém a não ser de mim mesmo. Nada a reclamar. Dura lex, sede lex. A lei é dura, porém é a lei, diz ele em seu blog. Dessa forma, o acolhimento da tenuante da confissão espontânea em relação ao réu Roberto Jefferson e segundo penso, ser adotada, certamente causará a maior perplexidade naqueles que acompanham os trabalhos desta Suprema Corte, enviando aos juízes de todo o país a mensagem de que pode, ao seu exclusivo arbítrio, sem suporte nos autos e muito menos na lei e na jurisprudência, conceder uma espécie de indulto ou comutação de pena aos réus sob sua jurisdição, de caráter eminentemente prerrogativa, de caráter eminentemente político, há séculos atribuído pela tradição e pelas leis aos monarcas e aos chefes de Estado. Dito isso, então, afastando, portanto, esta atenuante pelas razões que explicitei, dito isso, repito, nesta segunda fase da dosmetria, mantenho a sanção no patamar antes explicitado. E na terceira e última fase da fixação da pena, inexistente qualquer causa de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena em três anos de reclusão mais 15 dias multa. Atento às condições econômicas do réu e considerando que dispõe o artigo 49 do Código Penal, fixo de a multa em 10 salários mínimos vigente à época dos fatos corrigidos na forma da lei é como voto. O senhor tem uma informação sobre a data em que se teria fechado o pacote dos 20 milhões? Foi depois da lei. Foi depois da lei de novembro Eu digo aqui, eu tenho a data 12 de novembro de 2003. Eu digo o pacote, porque seriam 20 milhões e houve... Entendi, as tratativas, não é? Exato. Eu teria que... Eu teria sido José Janene, não, desculpe, José Janene não, aquele que faleceu, que era presidente... Martínez. Não, mas... Martínez. Martínez. A pergunta de Vossa Excelência é pertinente, porque as eleições são de 2004 e acordo, evidentemente, deve preceder as eleições. Porque nós temos, presidente, nós temos potencializado não recebimento. eu admito que no tocante à corrupção passiva há um núcleo receber, mas esse núcleo ele tem que ser conjugado com o que se contém no preceito alusivo à corrupção ativa, que diz respeito à promessa ou à oferta. porque senão nós poderíamos ter, nesse caso concreto, aplicada a lei pretérita no tocante à corrupção ativa e aplicada a lei mais severa em termos de balizamento da pena quanto à corrupção passiva. E, a meu ver, não caberia aqui, portanto, potencializar o núcleo receber. Vossa Excelência propõe, então, que ignoremos o recebimento. Não, eu, por enquanto, eu não estou propondo nada, eu vou votar na minha oportunidade, eu só queria ter esse dado cronológico, né, esse dado fático. Vossa Excelência... foi fechado um pacote de 20 milhões. Eu darei esse dado, eu conhecerei esse dado, Vossa Excelência, daqui a pouco. Eu tenho a seguinte informação, que, antes do Roberto Jefferson, como nós todos sabemos, as tratativas eram feitas pelo Martinez, José Carlos Martinez, que faleceu em 2003. Em dezembro de 2003. É, logo em seguida, assumiu o Roberto Jefferson as tratativas. A lei é de novembro. A lei é de novembro. E eu lembro que aquelas tratativas com relação ao recebimento da propina em Portugal ocorreram em janeiro de 2005. Sim. Bem, senhores ministros, eu noto, eu, em primeiro lugar, ministro Lewandowski, eu acredito que, apesar da divergência manifestada por Vossa Excelência em relação ao que eu vou propor ao plenário a título de redução de pena do Real Roberto Jefferson, muito provavelmente a pena final fixada por Vossa Excelência será equivalente à minha. Vamos aguardar. Eu, como Vossa Excelência já adiantou o voto em relação a esse tópico sobre o qual eu não tinha me pronunciado, eu vou fazê-lo neste momento antes de passar a palavra à ministra Rosa Weber. Não, eu não adiantei nada, senhor presidente, eu simplesmente, como ontem foi cogitado de eventualmente se aplicar a esse réu, a esse benefício da confissão espontânea, ao fazer a dosimetria, eu já fui obrigado a examinar esse tema. Claro, claro. Tanto com relação agravante quanto atenuante. Agora, no outro crime, eu não voto porque eu o absolvi. Sim, mas Vossa Excelência manifesta oposição à concessão de qualquer benefício penal pelo visto ao réu Roberto Jefferson diante do que Vossa Excelência acabou de dizer. Ele mesmo, presidente de juízo, ele recusou a delação premiada. Agora vai se impor a ele a delação premiada? Pois bem, eu vou propor, mas com base em outras premissas e não essas que Vossa Excelência eu passo a ler o meu voto. Dispõe os artigos 13 e 14 da lei 9.807 de 1999. Artigo 13, poderá o juiz, e friso bem, poderá o juiz de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado o seguinte. Primeiro, a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa. Segundo, a localização da vítima com a sua integridade física preservada. Terceiro, a recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único, a concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Artigo 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços. Digo eu, é inegável que a presente ação penal jamais teria sido instaurada sem as declarações inicialmente prestadas pelo réu Roberto Jefferson. Ao revelar a existência de um esquema de distribuição de mesadas no Congresso Nacional, destinada à cumpra de votos de parlamentares que lideravam ou presidiam bancadas e comissões internas da Câmara dos Deputados, tornou-se possível desvendar o plano criminoso instalado por detentores de importantes cargos públicos e por mandatários políticos. A principal contribuição dada por Roberto Jefferson foi trazer a público o nome do maior operador do grupo criminoso, o acusado Marcos Valério, figura até então inteiramente desconhecida, cujas agências e publicidade vinham servindo de canal para o desvio de recursos públicos e pagamento de aliados e de prestadores de serviços do Partido dos Trabalhadores. Ao anunciar o nome do distribuidor do dinheiro, Roberto Jefferson também trouxe à luz a participação de um personagem importantíssimo em toda a trama criminosa, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o senhor Delugio Soares. Além disso, o acusado Jefferson também anunciou os nomes dos parlamentares que firmaram um acordo com o Correio José de Seu e, em alguns casos, com o Correio José Genuíno, em troca do apoio dos seus partidos aos projetos de interesse do governo na Câmara dos Deputados. Com isso, senhores ministros, Jefferson permitiu que os órgãos de investigação, o Ministério Público e o Poder Judiciário restabelecessem a integridade do ordenamento jurídico e, afinal, chegassem às conclusões que agora se encerram sobre o que verdadeiramente se passou no período dos fatos criminosos desvendados nesta ação penal. O acusado Roberto Jefferson prestou sempre, desde as primeiras declarações, colaboração fundamental, em especial ao informar os nomes de outros autores da prática criminosa. Suas declarações se mostraram harmônicas com as provas posteriormente corrigidas e o acusado afirmou, desde o início, com coerência a existência da prática criminosa no seio do Poder Legislativo Nacional. É verdade, porém, que o acusado somente colaborou no momento inicial das investigações, quando se viu compelido a reagir à divulgação de um vídeo em que um correligionário seu solicitava propina em nome do réu ou do seu partido. Assim, senhores ministros, eu considero aplicável a redução prevista no artigo 14, que é o cabo de ler, da lei 9.817, razão pela qual eu reduzo a pena de Roberto Jefferson em um terço do que foi condenado. Pelos crimes de lavagem de dinheiro, que eu ainda não vou enunciar, a pena passaria de há 4 anos, 3 meses e 24 dias. Em atenção ao disposto no artigo 69 do Código Penal, bom, isso teria que ficar para o final. Eu me limito a essas considerações, por enquanto, e passo a palavra à ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, tal como Vossa Excelência, parto das penas observadas à lei nova, de 2 a 12 anos, aliás, o eminente revisor também assim o faz, e como Vossa Excelência, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses, ou seja, o acréscimo de 1 ano e 6 meses sobre o mínimo previsto no tipo legal, ou seja, então, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses. diversamente de Vossa Excelência, não aplico a agravante do artigo 62 do Código Penal, como já não o fiz na última sessão, quanto a Valdemar, mas acompanho Vossa Excelência na íntegra no que diz com a redução de um terço pela delação premiada e entendo que a observância dessa fração mínima de um terço, na verdade, ela está apropriada diante de uma colaboração que foi apenas parcial, mas que, sem dúvida, impulsionou as investigações e o processo. Eu chegaria, senhor presidente, eu chego, senhor presidente, à pena definitiva nessa linha de 2 anos e 8 meses, perdão, 2 anos e 4 meses, 2 anos e 8 meses, e 2 anos e 4 meses, pedindo venda ao eminente revisor. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Vossa Excelência já afastou qualquer dúvida sobre a data quer da solicitação que a do recebimento. Então, quer que se entenda com o delito formal, quer que se entenda com o delito de resultado, de qualquer sorte, é apanhado pela nova lei 10.763, de sorte que Vossa Excelência está balizando a sua pena na previsão abstrata de 2 a 12 anos, fixando como pena base 3 anos e 6 meses. E essa tem sido a aplicação escorreita em todos esses casos de corrupção pacífica. Todos esses casos é proposto a mesma... Eu queria fazer só uma observação que a Vossa Excelência abordou e que o ministro Lewandowski também. Há uma distinção muito importante entre a confissão e esse instituto previsto na lei de proteção da testemunha. E a distinção é clara, porque a confissão é pró-domo-suo, ou seja, quem confessa o faz já na ciência de que vai obter a atenuação da pena. Já essa colaboração não é pró-domo-suo, é pró-pópulo, é em favor da sociedade, porque essa colaboração, criado esse instituto, ele serve para todo e qualquer delito. De sorte, quem sai favorecido com a fixação dessa tese é a coletividade máxima nesses crimes cometidos por organizações criminosas, crimes complexos, em que uma colaboração tem um valor inestimável. Por outro lado, na fase de cognição, o plenário emprestou valor à prova da CPI na forma da Constituição Federal, que entende de que a prova produzida na CPI conjuntamente com outros elementos de prova pode servir de prova robusta para as conclusões a que o plenário chegou na fase de cognição. De sorte que eu acompanho a pena de Vossa Excelência por quanto ela se aproxima da sua fixação, mas eu faria também a mesma observação que a ministra Rosa Weber fez. Quer dizer, aqui a instigação seria criar uma ideia nova em quem já tinha essa ideia pré-existente que era o senhor Emerson Palmieri. E na fase de cognição nós não abordamos que Roberto Jefferson teria criado essa ideia originária em Emerson Palmieri. Então, no meu modo de ver, não caberia essa aplicação do artigo 62, inciso 3º que o Excelência o fez. Entretanto, na soma final, a minha pena se aproxima mais da pena fixada para Vossa Excelência. Por essa razão é que eu o acompanho integralmente. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, eu aqui parto da pena mínima de dois anos, entendo que assumiu a presidência após a lei mais grave e, portanto, ela sendo aplicada na espécie e parto também da pena base fixada vossa vossa excelência e, em relação à aplicação do artigo 14, eu realmente me coloco em dúvida. Estava aqui debatendo paralelamente com o ministro revisor que divergiu com a ministra Rosa, que são os dois fisicamente aqui próximos e, estando em dúvida, senhor presidente, só me resta acompanhar na aplicação, mas não acompanho vossa excelência, mas também deixo de aplicar a majorante acompanhando a pena fixada final pela ministra Rosa Vélez. pedindo vênia ao revisor. Deu dois anos e... Então ajustou-se a pena do revisor. A minha, eu dei meu cálculo para dizer porque estava acompanhando o relator. Deu dois anos e quatro meses. Quanto? Vossa excelência ficou em quanto? Quatro anos e um mês. Mas a minha ficou em três anos. Sim. E a do eminente relator, dois anos e oito meses. Antes da redução, eu ainda não fiz a redução. Não, mas só a... Eu falei, mas eu ainda não fiz a redução porque a redução eu deixei para falar, para fazer, depois da fixação da pena do crime de lavagem. Ah, por isso. Não, porque no quadro que nós temos aqui... Mas no quadro aqui está completa a fixação. No quadro que aqui temos... Mas eu não li, eu não li essa parte. Mas a ministra... Eu li, a ministra Rosabella leu e eu acompanho a vossa excelência. Pelo que eu li. Ah, no final, as vossa excelências me acompanharão sem nenhum problema. Sim. Há dois anos e oito meses com vossa excelência. Mas a minha é dois mais um. A pena do revisor está mais... O ministro revisor me parece que teria chegado a dois anos e um mês. Não, perdão, não. Três anos. Eu parti diante da gravidade da conduta do réu e tendo em conta que ele foi um dos únicos que não colaborou efetivamente em dizer que o destino, para onde foi o dinheiro que recebeu, os quatro milhões, ele se recusou peritoriamente na polícia diante do juiz a dizer, olha, eu me recuso a dizer para onde foi esse dinheiro. Isso está expresso no voto. Então, a colaboração zero desse réu, a meu ver. Colaboração zero, absolutamente zero. contrariamente ao que aconteceu com os demais. Alguns trouxeram notas fiscais dizendo que o dinheiro destinou-se a pesquisas, outro a pagamento de despesas eleitorais, outros disseram com muitos detalhes para onde que o dinheiro foi canalizado e este não. tendo em conta este fato, ministra Cameluzzi, eu entendi conveniente, oportuno, suficiente, necessário a crescer a pena mínima de dois anos mais um ano fixando a pena base, a pena final, definitiva em três anos de reclusão. Dá quase o mesmo. Hã? A redução... É, mas acontece que vossa excelência aplicando a redução, nós chegamos, tal como a ministra Rosa, mais próxima de vossa excelência. Presidente, eu também parto da pena base de o mínimo mais, o que eu entendi, 15 meses, que daria três anos e três meses, mas eu apliquei, também entendi que houve a colaboração não no sentido de dinheiro ou do caminho que ele teria percorrido, mas tal como posto no artigo 14 expressamente que o acusado, no caso, teria identificado outros coaduores, partícipes do crime e de tal maneira que acho perfeitamente aplicável o artigo 14 da lei 9.807. Porém, também não aplico, como nos casos anteriores, o artigo 62, inciso 3 do Código Penal e, por isso, totalizo em dois anos e quatro meses, como sendo a pena final, que se aproxima do total a que se remete a vossa excelência, ou seja, dois anos e oito meses, pelo que eu reajusto nos termos da nossa orientação para acompanhar a vossa excelência por fundamentos diferentes e com cálculos que são igualmente diferentes e os fundamentos idem. Eu queria fazer uma indagação à vossa excelência respeitosamente. Quer dizer, o artigo 14 está sendo aplicado apenas ao crime de lavagem de dinheiro e não ao crime... Também a corrupção? Também a corrupção. Também a corrupção. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. O artigo ocupou em vossa excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, para mim é importantíssimo considerar a data em que o pacote foi fechado. E, conforme ressaltou o relator, foi fechado quando ainda vivo o presidente do partido Martinês. Ou seja, em data anterior a lei que majorou as balizas do artigo 317 de 1 para 2 piso e de 8 para 12 teto. Não potencializo, presidente, o vocábulo receber constante do artigo 317. Por que não potencializo? Por que devo, já que aqui estamos diante da dualidade, corrupção ativa e corrupção passiva, devo considerar o que se contém no artigo 333, no campo da interpretação sistemática. e no 333, sobre a corrupção ativa, tem-se o oferecimento ou a promessa. Então, o sentido, o alcance do 317, no que consigna a solicitação, e pode haver solicitação sem contrapartida daquele que seria, mas não aceita essa posição, corruptor ativo. Eu tomo o vocábulo receber como a envolver em si a oferta, promovida pelo corruptor. E aí, entendo, aplicável à espécie, não a nova lei, desprezando a circunstância de a parcela recebida dos 20 milhões, 4 milhões, a ter sido já na vigência da nova lei. Para mim, esse recebimento não é o mais importante, porque já teríamos aqui a configuração criminosa em data pretérita quanto ao corruptor e ao corrupto. E, considerando esse aspecto e, portanto, balizamento de 1 a 8 anos, devo admitir que, no contexto, Roberto Jefferson acabou prestando um grande serviço a essa pátria, no que escancarou as mazelas existentes e que estavam a merecer glosa penal, pouco importando aí o móvel, que seria a retaliação, mas que ele o fez, o fez, sem o que ser veiculado por Roberto Jefferson, o que teríamos? A continuidade do escamoteamento do que vinha ocorrendo? Sim, teríamos. E não teria surgido os parâmetros da prática criminosa. Presidente, tendo em conta o balizamento a que me referi, ou seja, o 317 na redação primitiva, eu fixo a pena base em dois anos, um ano acima, portanto, do piso previsto para o tipo. Presidente, continuo convencido de que no caso agravante do 62 do inciso 3, ela não se faz nesse nível. Ela não se faz tendo presentes correus que possuem escolaridade maior. Um deles, à época, inclusive, Romeu Queiroz, deputado federal. O que nós temos no artigo 65, inciso 3, do Código Penal? Nós temos que se agrava a pena, perdão, é o 62, inciso 3, que se agrava a pena quando o agente instiga ou determina outrem a cometer o crime. E aqui a alusão a alguém sujeito a autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. vossa excelência me permite? Pois não. Eu fiquei de dar uma resposta à vossa excelência. Vou fazê-lo agora. Hein? Resposta? É, sim. Não, mas eu não fiz qualquer pergunta. Vossa excelência perguntou quando se dera o pacote. Eu tenho essa informação agora. Eu pensei que vossa excelência já tivesse passado, agora vejo que foi por telepatia, porque o ministro Fux disse que vossa excelência já tinha informado. Eu estou em contato com a minha assessoria e que foi buscar nos autos e me deu a informação precisa. Qual é a data? Eu tinha a data. Eu tinha dúvida. Quem iniciou as negociações foi o falecido deputado José Carlos Martinez. O Roberto Jefferson assumiu essas negociações e recebeu a primeira propina em dezembro de 2003. Dezembro de 2003. Esta é a informação. Eu tenho uma informação que a assessoria está me dando. É assim, houve uma reunião entre abril e maio de 2004 e a primeira parcela teria sido recebida em junho de 2004. Eu me lembro muito bem do meu voto. Ele recebeu também valores de dezembro de 2003, mas não decorrentes de tal acordo. Martínez, que morrera no fim de 2003, e com certeza, em dezembro de 2003, ele assumiu a presidência do partido e fez essas negociações. Presidente, pergunto-me... É posterior à lei, é dezembro de 2003. Pergunto-me, presidente, qual foi a lei que aplicamos quanto ao corruptor? A lei antiga ou a nova? A nova. A nova quanto ao corruptor? É, e mesmo... Agora, é possível que haja... É claro que no crime de corrupção, nem sempre o requisito da bilateralidade é exigível. Naqueles casos em que alguém dá uma vantagem devida ou promete, ou faz a promessa de uma vantagem devida, nada impede que, na corrupção ativa, alguém incida no núcleo do tipo em momento anterior ao do agravamento do preceito sancionatório. E a conduta do funcionário público que recebe, ela pode ocorrer sob a égide, sob o domínio temporal de uma nova lei, da Lex Gravior. Quer dizer, a rigor, a rigor, são momentos consumativos que podem descoincidir no tempo. Um, verificando-se sob a égide de uma lei mais benigna, a do corruptor ativo. E o outro comportamento do corrupto, do agente que foi corrompido, dando-se, ocorrendo, em momento posterior ao advento de uma lei que agrava a punição. Aí é que, ministro, aí é que eu teria muita dificuldade em conciliar, em aplicar a lei mais gravosa ao corrupto e a lei anterior ao corruptor, quanto ao mesmo episódio. Mesmo que é conduta punível. Quanto ao mesmo episódio, é o mesmo fato. Se o agente público, que foi corrompido, incidiu na conduta punível, tal como prevista no núcleo do tipo penal, sob o domínio temporal da Lex Gravior, portanto, do estatuto mais gravoso, é evidente que se aplica a esse comportamento a nova legislação. Uma vez que aí é que havia um tratamento independente e autônomo de ambas as condutas. Uma do corruptor ocorrendo sob a égide da legislação mais benigna e a do corrupto, que foi corrompido em momento posterior. Portanto, é possível essa. E, no caso, o corruptor, o ato de corrupção se deu entre personagens distintos. Na primeira fase, foi entre o Martinez, que faleceu logo em seguida. E falece quando já estava em vigor a lei mais gravosa. Falece quando já estava em vigor a lei mais grave. E, na sequência, o réu Roberto Gé, assume essa relação. Parece que o senhor é advogado. Pela hora de fato. Presidente, esclarecimento de matéria de fato. Sim. Os primeiros recursos recebidos por Jair dos Santos, foi ainda por Jair dos Santos, foram anteriores a julho de 2003. E o primeiro declarado, inclusive, constando da denúncia, foi 10 de julho de 2003, quando o Emerson Palmieri, foi atribuído a Emerson Palmieri o recebimento daqueles 50 mil reais que vieram para o José Hertz de Belo Horizonte. Então, 10 de julho de 2003, ainda sob a égide da lei anterior. Mas aí o Roberto Jefferson não estava em cena ainda. Era o Martínez. Era o Martínez. Presidente, mantenho, presidente, até mesmo diante da ambiguidade, a visão mais favorável ao acusado. Se as parcelas começaram a ser satisfeitas em julho de 2003, não posso aplicar a lei mais gravosa que é de dezembro de 2003. Por isso, mantenho, presidente, a pena base em dois anos. Mas estava a me referir, antes de, até mesmo invertendo um pouco a ordem natural das coisas agravante, estava a me referir ao artigo 62, inciso 3 do Código Penal. Tal como fiz quanto a outro acusado, reservo o que se contém nesse preceito, há situações em que o agente goza realmente de uma supremacia quanto aos correus. E, no caso aqui, nós temos o envolvimento de quem era a época, tal como Roberto Jefferson, deputado federal, Romeu Queiroz. E não posso assentar, portanto, que Roberto Jefferson o tenha instigado ou tenha determinado que ele praticasse um crime, e Emerson Palmieri, que era o financeiro, era o diretor financeiro, penso, do partido. Por isso, afasto, presidente, a agravante do 62, inciso 3 do Código Penal. E, como disse, que estava invertendo, porque primeiro eu teria que apreciar a atenuante pelo 68 do Código Penal, estava invertendo os institutos, no caso, continuo convencido de que a atenuante confissão não diz respeito à classificação pelo agente do crime perpetrado. Diz respeito em si à revelação de dados que possam servir à elucidação do episódio e, portanto, o julgamento por quem direito. Cheguem mesmo a ressaltar que o órgão julgador não está vinculado sequer à classificação do Ministério Público contida na denúncia. Ora, se isso é verdadeiro, nós podemos restringir o que se contém na linha D do inciso 3 do artigo 65, a revelar como atenuante haver confessado ou acusado espontaneamente perante a autoridade à autoria do crime, podemos potencializar essa cláusula final, a autoria do crime, para exigir não só a veiculação de dados elucidativos do episódio, mas também que ele se autoincrimine e que, quem sabe, comece a pagar uma penitência a partir daí? A meu ver, não. E foi sábio o legislador, ao não prever quantas atenuantes, percentagem, a deixar a critério do julgador a observância de qualquer delas e a fixação, do percentual, do percentual do quantitativo a ser diminuído da pena. E, creio que Roberto Jefferson, ele admitiu, ele admitiu, ele admitiu haver recebido os valores. Claro que negou que esse recebimento estaria a implicar uma prática delitosa, mas isso ocorre no campo de algo que consubstancia um direito natural, que é a autodefesa do acusado. E não concordo com o relator, o revisor, quando o calcou nas circunstâncias judiciais, porque ele se recusou a dizer para onde foi o numerário. Na corrupção passiva não há prestação de contas. A meu ver, esse elemento é neutro. Então, presidente, eu tomo a pena de dois anos e aplico o redutor anti-atenuante da linha D, a confissão espontânea, do inciso terceiro do artigo 65, na percentagem de um terço, chegando a um ano e dez meses. Os institutos, e salientou o ministro Fuxi, são diversos. O da confissão e o da colaboração. E mesmo que pudesse haver dúvida aqui, a sobreposição no campo do direito penal seria a favor do acusado, não contrária ao acusado. E penso que acabou, Roberto Jefferson, perante a CPI ou CPMI, foi ministro da comissão? CPMI, por revelar um contexto e se referir também ao que ocorrido, sem especificar, evidentemente, cifras, quanto a outros acusados. Como vislumbro, na postura de Roberto Jefferson, algo que levou ao surgimento do episódio, observo, tal como fez V. Exª, observo o disposto no artigo 14 da Lei nº 9.807, e aqui ainda não abriu Damásio para ver a tabelinha do resultado da consideração do um terço, quanto a um ano e dez meses, porque já cheguei a essa pena de um ano e dez meses. Vamos ver. um ano e dez meses, a diminuição de um terço, não é? Chego, portanto, a um ano e um ano, dois meses e vinte dias. É o meu voto, presidente. O ministro Celso Mento. O senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto de V. Exª. E entendo que, aplicável no tempo à espécie, é o preceito sancionador inscrito no artigo 317 do Código Penal, na redação que lhe deu a Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003. E, neste caso, tendo em vista os aspectos objetivos que resultam dos próprios autos, vê-se que, independentemente de se considerar esse delito material, como sustenta eminente ministro Rosa Weber, ou de mera conduta, ou de simples atividade, o fato é que, aplicando-se o critério previsto no artigo 4º do Código Penal, que define ou que determina o momento do tempo do crime, o instante temporal em que se dá a realização da prática criminosa, a mim me parece, senhor presidente, que, efetivamente, aplicável é o preceito secundário incriminador que foi, particularmente, agravado com o advento da Lei nº 10.763, de novembro de 2003. Também, tendo aplicável à espécie a circunstância agravante genérica que alude, em matéria de concurso de pessoas, o artigo 62, inciso 3º do Código Penal, tendo em vista as relações existentes na estrutura interna da agremiação partidária, então dirigida por este réu, as relações, os vínculos entre ele e Emerson Palmieri, encarregado da gestão e do controle do fluxo financeiro desse partido. E reconheço que a qualificação que V. Exª dá a este réu, identificando-o como um réu colaborador, portanto, passível de receber os benefícios, é que alude a Lei nº 9.807, de 99, parece-me adequada a incidência na espécie da causa especial de diminuição de pena que V. Exª estabeleceu, em torno de um terço. Com essas bravíssimas considerações, mas, fundamentalmente, apoiando-me nas razões expostas por V. Exª, Sr. Presidente, peço vênia para acompanhá-la. Faço proclamação. Prevaleceu, portanto, a pena de 4 anos e 1 mês, com a redução, pena essa que fica fixada no montante de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão para o crime de corrupção passiva. E mais 190 dias multa. Passou ao crime de... 127 ou 190? Inicialmente, 190. Ah, 190? 190. 190 dias. Ah, pensei que fosse 127. Não. Eu acabei de consultar, mesmo, é que no quadro apresentado de V. Exª, consta... Com a redução, não é? Número 127. Com a redução. Com a redução, passa, então, a 127 dias multa. E, neste caso, Presidente, V. Exª fica vencido apenas na aplicação do artigo 62, inciso 3. Fica vencido, mas no total... Sim, o total é que conta apenas para efeito de... Qual mesmo? Passo ao exame do crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro em continuidade delitiva foram sete vezes, sete operações. item 6.3,6.2, artigo 1º da lei, artigo 1º da lei, artigo 1º, inciso 5º e 6º da lei 9.613. Aplicável, no caso, a meu sentir, o artigo 71 do Código Penal, por se tratar de sete operações de lavagem de dinheiro. Por essa razão, eu indefiro o que foi postulado pelo Ministério Público Federal, no sentido do reconhecimento do crime, do concurso material. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, é negativa em relação ao acusado. Roberto Jefferson utilizou-se do mandato parlamentar, que ocupava, por força da vontade popular, em como da liderança na Câmara dos Deputados e da presidência do partido que ele exercia, para beneficiar-se de um ardiloso esquema de lavagem de dinheiro oferecido pelo grupo criminoso formado pelos núcleos político, publicitário e financeiro. Ciente da origem criminosa do dinheiro recebido a título de propina, o acusado se valeu das etapas finais do esquema de lavagem engendrado através das agências de publicidade vinculadas ao réu Marcos Valério e do Banco Rural. Não possui antecedentes criminais. Quanto aos motivos, me parecem serem normais para a espécie, uma vez que o réu pretendia ocultar o delito antecedente e enriquecer ilicitamente fatores que não elevam a pena. As circunstâncias são negativas. Depois do falecimento do presidente do PTB, do então presidente, o senhor José Carlos Martinez, que negociou os primeiros recebimentos de propina, o acusado Roberto Jefferson entrou em coluio com os correus Romeu Queiroz e Emerson Palmieri e ainda utilizou os serviços de funcionários e prestadores de serviço do PTB, em especial o senhor Alexandre Chaves, em modo de execução reprovável porque o acusado colocou em relevo a sua autoridade no âmbito do partido e tirou proveito da ação de alguns dos intermediários que desconheciam a existência da prática criminosa. De todo modo, vale salientar que esse modo de execução é menos reprovável do que o empregado pelos correus do PL e do Partido Progressista, que se utilizaram de método mais sofisticado, profissional, de lavagem de dinheiro através das corretoras Bônus Banval e Garanhuns. As consequências do delito também permitem a elevação da pena, da pena-base, tendo em vista que foram afetados bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal envolvido, que é a administração da justiça, mas também outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral. Por tudo isso, eu fico-se à pena-base em três anos e quatro meses. Dois meses apenas a menos do que o fixado para os réus que utilizaram esquemas mais profissionais. Incide, a meu ver, a agravante do artigo 62.3, pois o acusado determinou que o réu Emerson Palmieri executasse materialmente parte do delito. É bom lembrar que Palmieri agia sob as ordens de Roberto Jefferson, era o seu braço direito. Por isso, eu aumento a pena de Jefferson na fração de um sexto, que está passando assim há três anos, dez meses e vinte dias. Sr. Presidente, só uma observação rápida. É que na votação anterior, com base nessa mesma premissa, a maioria entendeu não incidir esse artigo 62, inciso 3º. Então, nesse momento agora, não sei se influi, mas aí, V. Exª, talvez com mais conhecimento particular da pena, nesse momento agora, V. Exª está acrescendo, está acrescendo essa agravante, que foi rejeitada pela maioria. Isso deve repercutir de alguma forma. A maioria, mesmo tendo rejeitado essa agravante, acompanhou a pena do relator, porque era mais próxima a que eles próprios, que todos haviam fixado. Foi por aproximação. Não obstante, não acolhendo, porque ficava mais próxima da minha, como vem sendo feito. Não é isso? Mas isso não impede que, agora, nesta votação, voltem a recusar essa agravante. Não é? Não chegamos à colher, a gente fala, sim. Então, dizia eu, por terem sido praticados sete crimes de lavagem de dinheiro, eu aumento a pena de dois terços, que faz totalizar seis anos, cinco meses e dez dias. Mas, volto, neste caso, também, a aplicar a redução da lei 9.807, de modo que, pelo crime de lavagem de dinheiro, a pena seria, no meu entender, de quatro anos, três meses e vinte e quatro dias, e 160 dias multa. O ministro, ele não vota, o ministro Lewandowski não vota, e nem o ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu acompanho a vossa excelência, quanto à pena base, parto de três anos e quatro meses, pedindo veneno a vossa excelência, não aplico a agravante do artigo 62.3, do Código Penal, diminuo, pela causa especial, do que consideramos, o artigo 14 da lei 9.807, diminuo a fração de um terço. Então, partindo de três anos e quatro meses, proposto por vossa excelência, que eu acolho, diminuo um terço, ou seja, diminuo um ano, um mês e dez dias, e chego a dois anos, dois meses e vinte dias. Dez anos, dois meses e vinte dias. Mas, acresço pela continuidade delitiva, e aqui eu peço vênia, vossa excelência, porque eu estou seguindo, assim, a minha convicção na fase, eu entendo, comprovados com relação a Roberto Jefferson, apenas quatro crimes de lavagem. Então, eu só acresceria um quarto. E eu até explicito, seriam dois relativos, recebimentos relativos, aqueles repassos para a Patrícia Chaves, de duzentos mil reais, e dois já para o próprio PTB, totalizando quatro milhões. Então, acrescendo apenas um quarto, segundo aquela tabela, trazida pelo ministro Celso, a partir da jurisprudência, pela continuidade delitiva, seriam seis meses e vinte dias. Eu chego a uma pena final de dois anos, nove meses e dez dias. É como o voto, presidente? Nove meses. Dois anos, nove meses e dez dias. Sim. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, dentro desse raciocínio que acabei de expor, quer dizer, a maioria excluiu, agora também o ministro Alvazaveira, também exclui esse artigo 62, inciso terceiro. Então, três anos e quatro meses, são quarenta meses. Excluindo o artigo 62, restam trinta e quatro meses. Resta a continuidade delitiva. É. Trinta e quatro meses. Não, aí, V. Exª, diminui de um terço. Ainda diminui de um terço. Você tende a crescer a continuidade delitiva. Não, no final, né? No final, eu vou fazer. Tem que ser antes. É. Não, eu estou seguindo aqui a tabela, V. Exª. V. Exª, se fixa para a base de três anos e quatro meses. V. Exª, se fixa para a base de três anos e quatro meses. Como eu não concordo com esse acréscimo de um sexto, não concordo com esse acréscimo de um sexto, eu só tiro um terço. Exclui um terço dos três anos e quatro meses. E aplico a regra do plenário e a continuidade delitiva em dois terços, porque foram sete meses. Sim. Certo? Então, essa é a minha proposta de... V. Exª, chegaria a um total de quanto? Após a redução. Não faz o aumento. Não faz a redução de um terço. É. Então, são 40 meses... Dividido por três, né? Você já tirou um terço. Três anos e quatro meses. Então, três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. Mais dois terços. São, portanto, 40 meses. Quarenta meses. São... Três anos e quatro meses. Dois terços de quarenta? Três anos e quatro meses. Três anos e quatro meses. Dividido por três... Ah, vinte e seis meses. É. Vinte e seis meses e alguma coisa, né? Aqui é o meu. São quarenta meses naquela primeira operação. Três meses e quatro meses. Agora, aumentar aqui, aumenta... A referência aumenta dois terços. Então, 40... Uma vez que você está dizendo... Vinte e seis... Sessenta e seis... Dá cinco meses e seis meses. Vai chegar... Talvez. É, pela aproximação, chega... Praticamente, é pela vossa excelência. Vossa excelência reajusta, então? Não, eu... Ou mantenho... Eu excluo essa agravante, mas, por atingir o critério que nós estamos adotando... Chega próxima a do relator. Ministro Dias Alves. Senhor presidente, eu excluo a agravante dos sessenta e dois. Sim. Na continuidade, aplico um terço, o que acaba anulando a causa de diminuição. E a minha pena final fica, pelos meus cálculos, em quatro anos, um mês de reclusão e 175 dias multas. O senso podia repetir no... Quatro anos, um mês e 175 dias multa. O que fica próximo de vossa excelência. Então, acompanho vossa excelência pedindo venda à ministra Rosa Weber. Também. Acompanho vossa excelência no resultado final. Ah, não, não. Ministra... Carmen, perdão. Presidente, o total da pena que chego, não aplicando o artigo sessenta e dois, mas aplicando o artigo catorze da lei 98.07 e aplicando em um meio o artigo 71, dá um pouco menos do que o de vossa excelência, três anos e oito meses. Eu faço aproximação, portanto, o reajuste para acompanhar vossa excelência. Apenas no meu voto vai fazer constar, como fiz antes, a não aplicação do artigo sessenta e dois e o percentual do setenta e um. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, essa causa de aumento, agravante do artigo sessenta e dois e três, ela foi, portanto... Está sendo rejeitada pela maioria, mas estão... Chegam outros cálculos, mas acabam ficando próximas da minha, da pena que eu fixei. Vou acompanhar vossa excelência. Ministro Celso. Senhor presidente, peço o vento para acompanhar vossa excelência no que se refere à definição da pena base, à incidência da circunstância agravante genérica, a que se refere ao artigo sessenta e dois e seis do Código Penal, em seguida, procedo, como vossa excelência o fez, a redução, a diminuição da pena, reconhecendo na figura desse réu, a de réu colaborador e, tendo em vista o nexo de continuidade delitiva e o número de ações que ele praticou, faço incidir a causa genérica, desculpe, de aumento de pena em dois terços, totalizando e estabelecendo uma pena definitiva de quatro anos, três meses e vinte e quatro dias, mais a multa. Acompanho a vossa excelência, portanto. Então, eu proclamo o resultado, prevaleceu para o crime de lavagem de dinheiro, a pena de quatro anos, três meses e vinte e quatro dias, mais 160 dias multa. Além dos efeitos extra-penais, além, claro, dos efeitos extra-penais, previstos na Lei nº 9.616, 13, 9.616. Vecida, ministra. Só contra a pena de redução. O resto é o acompanhamento do nosso excelência. Vou proceder, vou fazer a dosimetria só do primeiro crime do Emerson Palmiere, antes de suspender. É o crime também de corrupção passiva, item 6.3, E.1, artigo 317. Relativamente a esse crime de corrupção passiva, Emerson Palmiere foi condenado por auxiliar diretamente os correus Roberto Jefferson e Romeu Queiroz, no recebimento de propina paga pelo Partido dos Trabalhadores, através do núcleo publicitário. Pelo crime de corrupção passiva, estão presentes as mesmas circunstâncias judiciais negativas, já mencionadas em relação a outros correus que se encontravam na mesma situação, ou seja, Jacinto Lamas e João Cláudio Genu. Com efeito, a culpabilidade é menor do que a dos correus Roberto Jefferson e Romeu Queiroz, que foram os autores dos crimes de corrupção passiva, que o réu Emerson Palmiere auxiliou materialmente a acometer. Ao mesmo tempo, não se cuida de uma reprovabilidade ínfima, pois Palmiere atuou de modo intenso e reiterado para o recebimento do dinheiro a título de propina pelo presidente e pelo líder do Partido Trabalhista Brasileiro, senhor Roberto Jefferson, bem como pelo presidente regional do PTB em Minas Gerais, senhor Romeu Queiroz, contribuindo para o propósito criminoso que culminou na comercialização dos mandatos parlamentares dessas pessoas mencionadas. Aliás, Emerson Palmiere reuniu-se com Marcos Valério em várias oportunidades, bem como com os correus Deluby Soares e José Genuíno, no contexto da execução do delito de que agora estamos a cuidar. O acusado não apresenta antecedentes criminais, sua conduta social e personalidade também não permitem exasperar a pena. Palmiere partilhou dos motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção passiva pelos réus Roberto Jefferson e Romeu Queiroz, os quais são extremamente graves, como já demonstrado ao longo deste voto. Palmiere pretendeu contribuir para a mercantilização, fecha aspas, do exercício da função parlamentar, do seu correu, bem como para o aluguel permanente da legenda partidária, auxiliando assim, direta e materialmente, na institucionalização de práticas antirrepublicanas no seio do poder legislativo. São motivos que, a meu sentir, violam frontalmente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu. Na condição de secretário nacional do PTB, o acusado recebeu vultosos montantes em espécie, em Brasília, e ligava para o escritório da SMPIB em Belo Horizonte para informar o nome das pessoas autorizadas a receber a propina em nome dos parlamentares. Além disso, o acusado providenciou a emissão de passagem aérea para um dos intermediários em Belo Horizonte, o senhor José Hertz, e, por fim, estabeleceu um modo de execução delitiva voltado ao recebimento de dinheiro em espécie de forma duradoura. Portanto, as circunstâncias são mais graves do que as comuns para o tipo genérico do crime de corrupção passiva, o que conduz à elevação da pena-base. As consequências dos crimes, igualmente, se mostram desfavoráveis, uma vez que o auxílio prestado por Palmieri, ao longo dos anos de 2003 e 2004, no recebimento de milhões de reais pelos correus Jefferson e Queiroz, não configura simplesmente um crime de corrupção passiva de consequências mínimas, como em vários encontrados na práxia judicial cotidiana. Ao contrário, o acusado contribuiu para a prática de um crime que produz lesões a bens jurídicos que vão além do bem jurídico protegido, que é a administração pública. Conforme decidido pelo plenário, em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia, aplica-se a pena mais grave, aquela fixada na Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Com efeito, por ser o crime de corrupção passiva, lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa, a incidência penal, neste caso, deve ser a mesma. Lembrando que os corruptores também foram apenados com essa lei mais grave. Antes do exposto, eu fixo a pena-base em três anos de reclusão para Emerson Palmieri. Incide, a meu ver, a atenuante do artigo 65.3c do Código Penal, razão pela qual eu reduzo a pena na fração de um sexto, totalizando dois anos e seis meses de reclusão. Considero aplicável ainda a atenuante genérica, o artigo 66 do Código Penal, tendo em vista que Palmieri, embora tenha confessado, se é que podemos dizer isso, confirmou ter participado das reuniões com os réus José Genuíno e Delubio Soares na sede do PT, nas quais foram negociados os valores que seriam transferidos ao presidente do PTB, senhor Roberto Jefferson. O réu confirmou que os recursos eram repassados para o PTB através de Delubio Soares e Marcos Valério, em diálogos mantidos também com o réu José Genuíno e que contavam com o controle direto e concentrado do corréu José de Seu, para quem o então presidente do Partido dos Trabalhadores efetuava ligações telefônicas para obter a decisão final sobre os repassos. Além disso, Palmieri também contribuiu para a descoberta dos fatos que envolveram a viagem que realizou juntamente com Valério e Tolentino a Portugal, que se constituiu em mais uma peça no tabuleiro que revelou o contexto probatório que veio a determinar a culpabilidade do réu José de Seu. Por essas razões, eu reduzo a pena para o mínimo legal de dois anos e multa no total de 100 dias multa, considerada a privativa de liberdade e a aplicada e tendo em conta o disposto no artigo 317, no artigo 60 do Código Penal, quanto aos critérios relativos à multa. Eu, em consequência disso, nessa fixação, eu decreto a prescrição da pena ressalvada, é claro, a possibilidade de eventual recurso da acusação, uma vez que, entre o recebimento da denúncia, que se deu em agosto de 2007, e a presente data, já decorreram mais de quatro anos, que é o prazo legalmente estabelecido para a pena aplicada. É como voto... Como vota, Sra. Excelência, o ministro relator, revisor? Não vota. O ministro revisor não vota. Nem o ministro Toffoli, nem o ministro Marco Aurélio. Nem o ministro Marco Aurélio. Nem a Rosa Viva. O ministro da Senhora, Sr. Presidente. O ministro da Senhora, Sr. Presidente. O ministro da Senhora, Sr. Carme. Também, presidente. O ministro Dilma Mendes. Também. O ministro Trusel. Também, Sr. Presidente. Então, com relação... Eu suspendo a sessão por 30 minutos. Eu suspendo a sessão por 30 minutos.